Olha gente, olha que está caro, olha o lombo, o bacalhau. Olha, os peixes estão muito caros, olha. Pessoal, e aí em sua cidade? Como está o custo de vida? Tem aumentado muito? As coisas por aí? Pessoal, hoje nós estamos aqui no supermercado Coelho Diniz, aqui no centro da cidade de Coronel Fabriciano. Como vocês podem ver, o preço dos alimentos foi lá nas alturas. Aqui é porque a BR-381 foi danificada devido a aquelas fortes chuvas no começo de fevereiro. E, por sua vez, os caminhoneiros aumentaram o valor do frete. E agora quem acaba pagando, não sei, somos nós, os consumidores. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Atenção cobrada da empresa, favor, cobre a fé, assiste longe. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.